Oi mãe, você acredita que nem em casa ele dormiu? Ainda largou tudo lá em cima o cara de pau. Telefone de puta, camisinha, vodka, tudo lá. E a cama estava arrumada, hein? Quer dizer, nem em casa o filho da puta dormiu. Mas eu tô calma, eu vim aqui falar com ele. Que porra é essa? Posso saber? É, telefone. De puta. Você não vai nem se fazer de sonso, seu cara de pau. Amor, me desculpa. O que você está fazendo aqui? Treinando. Por quê? Vai ter jogo, aí eu... me treinar. Eu quero saber por que é que você não está aqui comendo essas putas? Por que é que você não está enchendo a cara de viborova? Qual é a tua perspectiva de crescimento na tua carreira de jogador de futebol? Se tu vai ficar aqui em ferro o dia inteiro treinando? Fica preso aqui dentro o dia inteiro nesta merda! Eu fui lá, eu botei a bebida, eu botei a camisinha, eu subi o morro. Por tua causa pra pegar bagulho. O que que você fez? Cagou? Eu faço isso por a gente, amor. Pro nosso bem. E é assim que você me retribui? Porra! Os teus amigos devem estar tudo chupando língua de Maria Chuteira agora, enquanto você está aqui. Bola na mão! Se ainda fosse uma bola de um travesco, ainda ia. Ainda é porque o Ronaldo está lá, ganhando milhões falando merda lá no jogo de futebol. E você está aqui. Por que você pelo menos não segue o exemplo do Ranieri? Hein? Fala pra mim. Aqui, ó. Sabe o que é um putanheiro de verdade? Tá vendo? Como é que você pretende se entrar na mídia desse jeito? Merecimento, esforço. Eu quero jogar bem. Vou pedir música no Fantástico. Vou aparecer no Globo. Olha que vontade essa com a tua cara. Calma, Anny. Se fosse por isso, eu já estaria na capa da caras. O tanto de droga que eu já carreguei naquele carro. A porra da webcam que eu botei no teu computador. Que você não foi capaz de fazer uma única suruba online. Se isso não é dedicação, meu amigo, eu não sei mais o que que é. Calma, Anny. Olha pra mim, cara. Tu sabe o que que é dedicação? Dedicação é treinar todo dia. É fazer exercício. É falar corretamente. É fazer sexo com proteção. De preferência, monogâmico. Hahahaha! Opa, porra! Filha da puta. É um filha da puta. É um merda mesmo. Olha, chega a dar raiva. Esse filho do marrom que fuça. Tomar no teu cu. Pau de manivela. Cagou! Gol! Ele fez gol a se merda, meu Deus. Por que que não me quebrou uma perna? Fez uma fratura exposta, parecia muito mais. Quebrava uma coluna. Oh, filha da puta. Olha, aí ele quer fazer gol. Aí quer fazer gol a se merda. Por que que não... Mete o dedo na cara do juiz, seu babaca. Quebra o braço de um cara. Pode ser do teu time mesmo. Não, ele quer fazer gol a se merda. Olha, dedica pra mim pelo menos sair. Dedica. Ah lá, dedicou. É um merda mesmo, né? Filha da puta.